Uma pesquisa mostrou que células-tronco podem reduzir o risco de morte por Covid-19. Destaque de Nicole Fusco. Um jeito novo de salvar vidas. As células-tronco mesenquimais encontradas no cordão umbilical e nos dentes de leite estão sendo usadas no tratamento de pacientes com casos graves de Covid-19. Uma pesquisa feita pela Universidade de Miami, nos Estados Unidos, mostra que elas reduzem o risco de morte por coronavírus e aceleram o tempo de recuperação. Ao todo, participaram do estudo 24 pacientes internados com síndrome respiratória grave. Desse total, 85% dos que receberam células-tronco sobreviveram, contra 42% dos que receberam placebo. Os pesquisadores também relataram que o tempo de recuperação foi mais rápido, mais da metade dos pacientes tratados com as infusões voltaram para casa em duas semanas. O diretor clínico do Centro de Criogenia Brasil, Alexandre Ayub, explica como as células-tronco agem no organismo. Elas eliminam o sistema imunológico. Elas provocam um processo de desinflamação rápida. Elas estimulam a formação de novos vasos e formam as novas células que estavam sendo destruídas. Cada paciente demanda uma quantidade diferente de infusões. Calcula-se que a cada quilo sejam necessárias de 1 a 2 milhões de células-tronco. Ou seja, um paciente com 70 quilos deve receber pelo menos 70 milhões dessas células. No ano passado, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou que as células-tronco sejam usadas para o tratamento experimental contra a Covid-19. No entanto, nenhuma equipe médica solicitou o material até o momento, segundo a agência. O diretor clínico do Centro de Criogenia Brasil, Alexandre Ayub, explica que, por ser uma pesquisa, o tratamento não tem custo para o paciente. Os bancos que estejam credenciados a produzir células-tronco mesenquimais estão autorizados a fornecer essas células mediante um pedido médico daquele hospital, daquela UTI, daquele indivíduo que está sendo tratado. E por ser um processo de pesquisa, ele não pode ser cobrado. As recentes descobertas com as células-tronco são importantes não apenas para tratar a Covid-19, mas também outras doenças, como diabetes autoimune tipo 1.